Agora vamos falar de agricultura. Milho, por exemplo, as primeiras duas semanas do ano mostra uma pressão sobre as cotações do milho no mercado interno. Na última sexta-feira, o indicador CPA, por exemplo, registrou baixa de menos 10,48% no preço do grão em Campinas, no acumulado de janeiro. Já o preço médio no Brasil, segundo a agência Rural Business, aponta recuo nos valores acima de 5%. Vamos dar uma conferida aqui no nosso gráfico. O preço médio do milho, a saca de 60 quilos, lá em Campinas, São Paulo, no dia 2 foi de R$ 38,31. Depois, no dia 4 de janeiro, R$ 36,92. E no dia 6 de janeiro, uma leve queda de R$ 35,95. Já no dia 9, também deu uma recuada, R$ 35,38. No dia 11, caiu mais um pouquinho, para R$ 34,4. E no dia 3, permaneceu aí com um leve aumento aí de R$ 34,17. E agora nós vamos para o preço médio, também da saca de 60 quilos, aqui no Brasil. No dia 13 de dezembro de 2016, ficou aí na casa de R$ 32,16. E aqui nós temos no dia 4 de janeiro, R$ 31,05. No dia 10, ficou na casa de R$ 30,66. E aqui no dia 13 do 1, R$ 6,61, com uma variação aí de 5,47%.